Nem mesmo o drama penoso em que vivo Fará voltar teu amor para mim Foram mentiras tuas juras De amor que só deixaram sombras Tristes assim Se o teu amor fosse mesmo verdade Se tu sofresses o quanto eu sofri Entenderias o dilema De um triste coração que ama E não é feliz Sombras nada mais A torturar é meu ser Sombras nada mais Que me vão enlouquecer Hoje estás feliz Ao lado de outro vivendo Eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos vou morrendo Neste drama sem final Sombras nada mais Atormentando os meus dias Sobras nada mais Nunca mais tive alegria Se algum dia fizeres o mesmo Com este alguém que em teus braços está Podes voltar que eu estarei Com aquele mesmo amor que guardo Para te dar Porém se agora tu amas Porém se agora tu amas Fielmente Peço que esqueças Que um dia eu te amei Pois eu não quero que este outro Sobra o que eu sofri Vivendo nesta solidão Hoje estás feliz Ao lado de outro vivendo Eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos vou morrendo Neste drama sem final Sombras nada mais Da tua imagem querida Sombras nada mais Só tenho sobras na vida Só tenho sobras na vida